O ministro Cristiano Zanin, do STF, invalidou o vínculo de emprego entre uma advogada e um escritório no Rio de Janeiro. Na decisão, Zanin destacou que a terceirização de advogados é prevista no Estatuto da Categoria. Repórter Pablo Lemos. O escritório de advocacia recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, que havia reconhecido o vínculo empregatício. De acordo com a empresa, o TRT se baseou em informações sobre um suposto contrato com a advogada para burlar direitos trabalhistas e que o escritório sempre prestou papel de empregador, entre outros argumentos. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, destacou que a Justiça do Trabalho, ao reconhecer o vínculo, desconsiderou aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os preceitos do Supremo, que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Em decisões semelhantes, o STF entendeu pela possibilidade da terceirização de qualquer atividade e que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configure relação de emprego. Dessa forma, a contratação de advogado, sem vínculo com escritórios de advocacia, é válida. Essa modalidade de contratação, inclusive, é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Na decisão, o relator acrescentou ainda que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade fim e atividade meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. Zanin reconheceu a existência de afronta a decisões da Suprema Corte e julgou procedente o pedido para excluir o vínculo entre as partes.